Agora eu vou falar sobre um ou dois dos exercícios da sabedoria do eu superior. Esses exercícios usam a imaginação para nos levar mais perto da pessoa que nós realmente queremos nos tornar. Esses que eu vou discutir sobre os quais eu vou falar você faz antes de dormir. A qualquer hora que haja uma transição entre estados de consciência há uma oportunidade especial para o trabalho espiritual. Por exemplo, na natureza todos nós sentimos que há algo especial nas horas que o sol nasce e que o sol se põe. Na meditação sobre o caminho eu passo na minha mente por todos os acontecimentos do dia até o momento em que eu me encontro deitado na cama praticando esse exercício. E eu revejo tudo o que eu fiz do ponto de vista da testemunha de uma maneira muito impessoal e objetiva. E eu verifico o que eu poderia ter feito melhor ou de outra maneira. Como eu poderia ter lidado melhor com a situação. Mas eu não faço isso com sentimentos de autocrítica ou desapontado ou culpa ou qualquer dessas emoções. Eu estou simplesmente observando de maneira objetiva ou a maneira como eu me comportei e como eu poderia ter me comportado diferentemente. A ideia é que você faça esse exercício todas as noites por um período longo, como por um ano. Ele vai imprimir na sua mente subconsciente um quadro de como você quer ser no seu eu mais alto e cria energia magnética que vai ajudá-lo a agir desta maneira mais frequentemente. existe um exercício semelhante chamado meditação sobre o futuro. No lugar de rever o dia passado a gente revê o dia futuro. Mas a gente não sabe o que vai acontecer. Por exemplo, talvez haja uma situação que vai ser difícil para mim. Talvez amanhã eu vou trabalhar com alguém que é um pouco irritante para mim. porque me mandaram fazer uma tarefa que é a tarefa que eu menos gosto. Isso acontece. Isso acontece. que ela realmente seja do ponto de vista do meu eu mais alto. e eu imagino em detalhes muito específicos. e eu faço esse quadro na minha mente exatamente como eu gostaria de me comportar. é como se você se imaginasse estando no caminho breve quando você está com aquela pessoa ou naquela situação. semelhante à meditação semelhante à meditação sobre o caminho estamos criando em nossas mentes um padrão de energia o qual, devido ao poder do pensamento vai se tornar realidade. Então, talvez, no dia seguinte você ainda vai ficar irritado ou você vai desejar estar fazendo outra coisa. Mas você fazendo esse exercício toda a noite por um mês por seis meses ou por um ano como eu disse o caminho breve não é necessariamente breve. E daí você repara que de repente você está diferente. Como eu disse isso é semelhante ao poder da mente de Deus que criou o universo. A nossa mente é parte da mente de Deus. Como nós ouvimos a expressão assim como é em cima é embaixo. Portanto, em uma forma reduzida dentro de nossas mentes temos o poder de criar o universo assim como Deus cria o universo. Portanto, eu agradeço a vocês por essa oportunidade tão especial de compartilhar essas ideias com vocês para que eu possa gravá-las no meu coração e na minha mente e eu espero que isso tenha sido de alguma ajuda para vocês. que eu possa gravá-las e aí